Você sabia que hoje é dia internacional da dança? Pois é, tô sabendo que a nossa repórter do povo Zenaide Ferreira está neste momento em uma escola de dança aqui de Campina Grande e vai arriscar até alguns passinhos pra gente. É isso mesmo, Zenaide. Muito boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a você, Calil, que eu vou tarde a todos que seguem acompanhando a Hora do Povo. Será que isso vai dar certo, Calilca? Sei não, viu? Vocês me colocam em cada uma. Olha bem, eu estou lá daqui de Daniel, ele que é professor de dança e vai falar um pouquinho dos benefícios da dança nesse dia, né, que é comemorado internacionalmente a dança. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos da Hora do Povo. Na verdade, são vários os benefícios que a dança proporciona. Dentre eles, tem o auxílio na perda de peso, ajuda a emagrecer consequentemente, ajuda também no equilíbrio, né, e no fortalecimento dos músicos isométricos, bem como também a melhor autoestima, né, das pessoas que fazem. Geralmente, aquelas pessoas que são muito tímidas ou pessoas até mesmo que sofrem de depressão, elas procuram aula de dança de salão porque a interação social é muito grande, entendeu? Pois é, então, olha só, são vários os benefícios aqui da dança e aqui em Campina Grande, a gente sabe que tem uma procura grande também pelo forró, por ser a terra do maior São João do Mundo? Exatamente. Hoje, o que a gente percebe? Está tendo uma procura muito grande pelo público masculino, né, do forró, mas exige também samba de gafieiro, o pessoal está procurando muito, e ritmos latinos, como o bachata, né, como a própria salsa, o merengue. Nós temos também os ritmos que vêm lá da África, que é a kizomba, por exemplo, né, o zuc também, que é latino, então são vários ritmos que as pessoas estão procurando. A propósito, hoje, nós estamos reabrindo um novo espaço e em comemoração ao Dia Internacional da Dança, essa semana estaremos ministrando aula de balé contemporâneo e dança de salão, aberta ao público, né, com professores devidamente capacitados para fazer com que as pessoas se sintam bem enquanto a prática. Que maravilha, então, então, olha só, terra do maior São João do Mundo, momento junino, chegando aí dia 4, Daniel, a gente vai ter que encerrar dançando. Vamos lá, no forrózinho, será que eu consigo? Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Deixar aqui o meu microfone, né? Vamos tentar. Arrasou! Gente, muito obrigada pelo carinho. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, logo após a patrulha da cidade. Beijo grande, paz e luz, sempre. Beijo grande, paz e luz.